O que vocês vieram fazer aqui hoje, pessoal? E virem ter vontade de tomar! Energia criativa busca por soluções sustentáveis e uma enorme vontade de aprender. Aqui nós temos uma oportunidade de vivenciar uma diferença diferente, de estar com pessoas diferentes, de outras escolas, de outros projetos, ter novas ideias, conhecer outras pessoas que tenham ideias diferentes que talvez eu não tenha. Cerca de 140 meninos e meninas, entre 17 a 29 anos, participaram do segundo Beiradão de Oportunidades, transformando jovens em empreendedores de negócios sociais. O evento temático ocorreu no período de 24 a 27 de junho, no auditório da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA. O Beiradão é o espaço onde as pessoas, nas cidades amazônicas, vêm trazer o que produzem, os seus saberes e os seus fazeres. No Beiradão, elas trocam e aprendem a negociar as coisas que elas têm como conhecimento tradicional. Essa é a ideia da gente reunir essa juventude para justamente elas experimentarem, trocarem seus saberes, seus fazeres, conhecerem novas formas de fazer, conhecerem novas práticas de gestão, negociação e de busca do sucesso através do empreendedorismo. Essa é a palavra-chave que a gente busca trazer para renovar o Beiradão, que é tratado, inclusive, pela literatura da nossa região, pelo livro do Heriberto Santos, que tem o mesmo nome, O Beiradão, em que narra todas as expectativas do jovem que vive a vida ribeirinha, que vive a vida na cidade, que tem no seu espaço de negociação central, o Beiradão. É um encontro bastante fantástico, onde jovens de várias entidades, no Senai, no Projeto Sol e de várias entidades aqui da cidade, estão participando. Ou seja, essa palestra é de como nós queremos para o nosso futuro, o que eu quero para o meu futuro, como empreendedor, já pensando como adolescente, jovem, enfim. Então, dentro desses quatro dias, está sendo bastante discutido sobre o nosso sonho, o que eu quero para amanhã, para o meu futuro. Então, esse evento só vem agregar mais conhecimento, só vem agregar mais vivência aos nossos discentes que estão participando do encontro, a esse mundo de oportunidades, a essas possibilidades que o empreendedorismo traz. Então, o Projeto Saúde Alegria, em parceria com a Telefônica, está de parabéns, está de parabéns por estar trazendo esse evento aqui para a nossa cidade, oportunizando os nossos jovens que moram em Santarém e que vão trabalhar prestando serviços de assistência técnica em várias comunidades. Legenda Adriana Zanotto